Sou para a prova setzelor, anikami Aji me avalou no, aji borou, oiroido numu, anikami Sou para a prova setzelor, anikami Sagi para melhor, sagi profundo, oiroido numu Anikami I tar a prova setzelor, anikami Et a lokoishne mo, anikami Sa foiroido numu, anikami Oiroido, 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 oiroido Sato e do erro, a que é a mena Só para provar o seu dúo A bolpíneo, seno miler de nato Seno os ases, boiroidon Númune, agujine Gente, la procura de molho A bolpíneo wanna grantar A bolpíneo, se vai anunciar No dúo, sei que Agora consta com músicas Já se vai ressaltar Para vestir um dos E na ní, safo, herói do numu Ani, a mi Iiii, taraproba setze dot Ani, a mi Alli, me avalmo Alli, irgoto, to herói do numu Ani, a mi Iiii, taraproba setze dot Ani, a mi Sacer, sasoy, si le di Sacer, tosno, herói do numu Ani, a mi